Uma decisão que os números apontavam vitória fácil da equipe da Cristal. A equipe que foi para a decisão com 13 pontos ganho contra 8 da Apoena, tinha o melhor ataque e a melhor defesa. Mas com a bola rolando, o equilíbrio foi total. Zeraram-se os números. E um primeiro tempo marcado por muitas pegadas e oportunidades perdidas. Tudo indicava que teríamos mais uma decisão na cobrança de penalidades. A torcida que marcou presença no ginásio Larissa estava dividida. Uma parte defendia Apoena e a outra defendia as cores da Cristal. E o jogo continuava com o placar sem alteração, 0 a 0. Até que Ricardo, depois de um vacilo da marcação adversária, acertou um chute pegando o goleiro Madruga de surpresa, abrindo o placar. E com isto, a possibilidade de conquistar o título. E depois de um ataque que poderia ter resultado no gol, se o atacante não tivesse perdido a oportunidade, na sequência, a equipe da Apoena empatou no chute cruzado do Ala Marquinhos. Com o placar igualado, as duas equipes tiraram o pé do acelerador. E a decisão da competição ficou o mesmo para a cobrança das penalidades. Do lado da Cristal, o técnico Jones Barros, invicto na competição, agora estava vendo o trabalho ir por água abaixo. É complicado uma final dessa aí, igual... No começo do jogo nós já perdemos um cara igual o Ricardo, fica difícil, o cara jogou machucado, mas acho que foi merecida, ganhou quem veio aqui assistir. E agora depende de tranquilidade, quem tiver mais calma, mais tranquilidade, vai sair com a vitória daqui. Agora, é a primeira vez que a Cristal vai para a cobrança de penalidades? Primeira vez, mas sem dúvida, eu tenho certeza que vai ser campeão, acho que não merece ser campeão. Do lado da Apoena, o Xandão, e a expectativa de enfrentar mais uma vez o fantasma das penalidades. É pênalti, normalmente, é claro que tem a competência do time, tem a habilidade de cada jogador, mas conta um pouco a sorte também, é indefinido. Vai ser acirrado também, como foi no tempo normal. Agora, vai para a cobrança da penalidade ou vai ficar fora? Vamos ver, vou conversar com o jogador ali, vamos ver o que vai ser. No meio da quadra, as equipes concentradas para a decisão. Afinal, cobrança de penalidade, sempre há um misto de competência e sorte. No gol da Cristal, a responsabilidade do goleiro se unei. Já do lado da Apoena, o experiente júnior tinha a responsabilidade de garantir o caneco. E na primeira cobrança da Apoena, o goleiro madruga, que bateu e converteu. Na cobrança da Cristal, o principal jogador da equipe, o garoto Felipe, que não tinha apresentado um grande futsal no tempo normal. E, infelizmente, acabou parando na defesa do goleiro júnior. Na segunda cobrança da Apoena, Marquinho, que já tinha marcado no tempo normal, mais uma vez marcou, deixando a Apoena em uma situação confortável. Do lado da Cristal, Celcio bateu e diminuiu. Na terceira cobrança da Apoena, a responsabilidade do goleiro se unei. Se defendesse, deixaria a equipe ainda viva na decisão. Mas, do lado da Apoena, o terceiro batedor, o Azeitona, não quis dar sopa para o azar. Correu, bateu e marcou, fazendo 3x1. E, de quebra, a conquista do título de campeão da Copa Empresa de Futsal. A gente não veio confiante, a gente não era o favorito, a gente veio correndo por fora. Graças a Deus, a gente montou uma equipe forte. Eu sempre digo que time forte ganha jogo e grupo forte ganha campeonato. Nosso grupo é muito forte. Eu só tenho a agradecer meus companheiros. Agora, aquela cobrança do Felipe ali foi fundamental. Começou a encaminhar para a vitória. Sem dúvida. Há seis meses atrás eu tive uma lesão séria no joelho, de ligamento. Hoje eu estou fora por esse motivo. Eu fico contente de poder ajudar a minha equipe. É lógico que ganha todo mundo. A gente é uma equipe, ganha um todo. Eu fico feliz de estar podendo ajudar na maneira que eu posso. Infelizmente, eu queria estar contribuindo com mais. Mas a minha parcela aqui, eu posso dizer que eu estou mais feliz do que quando eu fui campeonato estadual em 2010. Porque para mim estar aqui foi uma superação. Agora, mais uma vez, você garantiu o bicho para o Xandão. Pois é. Agora acho que está na hora dele pagar o cerveja para mim, porque não é possível. De lá não sai nada. Silnei, a Cristal, melhor equipe do campeonato, mas acabou caindo diante da Poena na final. O que aconteceu? Mérito desde, né? Jogou bem. Nós tivemos a oportunidade, nós estávamos com um jogador a mais, dois minutos. Não soubemos tentar jogar mais a bola. Mais oportunidade nós tivemos. Mas foi mérito desde. Jogou bem. Pênalti, competência, sorte. O que aconteceu? Rapaz, pênalti é sorte, né? Sorte. Infelizmente, eu não tive conto pegar nenhum. Valeu a participação na competição? Com certeza, nós entramos para participar, para divulgar o nome da empresa. E nós temos excelente jogador também. Mas o ano que vem, se estiver aqui, nós vamos jogar de novo. Vamos para a final, né? Vamos tentar ganhar, né?